Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente pra ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo pra ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo pra entender exatamente o que você precisa pra ter esses resultados ou até mais E eu vi também que você começou em podcast, o que aconteceu com a irmã? Ah meu filho, eu tinha até esquecido que você falou de paniquete Olha que fora que falaram, eu falei cara, pô, juntou Puta, ela tava muito legal Era você, a Mendigata e a Dred Rocha E a Dred, maravilhoso, eu adorei, o convite partiu da Mendigata, da Fernanda E aí tava o Luiz França, era ela e o Luiz França, eles me chamaram e eu indiquei a Dred Que eu achei que ia fazer um... Uma composição É, fala de assuntos que não era o meu universo, por exemplo, conteúdo adulto não é o meu universo, né Diego? É, mas tem algumas técnicas... Você conhece a Dred? Não, pessoal de casa Então onde você conhecia a Dred? A Dred eu conheço através da Clara Aguilar, que ela é ex-BBB e ela é Cran Girl também E ela me chamou uma vez lá pra uma festa dela, eu já fiz os programas dela como humorista E aí conheci a Dred numa das festas lá de um milhão dela do YouTube E adorei a menina, super do bem, gente boa, sabe comunicar Ela é calminha, né? Ela é calminha, né? E aí... Ela fala isso E aí tava super legal, só que pra mim, como vocês me conhecem muito bem, eu preciso trabalhar É, o meu trabalho eu levo a sério E se a equipe não tá levando a sério, eu não tenho tempo pra perder com uma coisa que você não tá levando a sério Então pra mim, chegar quatro horas atrasada num trabalho, é grave Grave? Pô, eu dava um tiro já Tratar mal, tratar mal os parceiros, colaboradores, é grave Tratar mal, o elenco é grave Concordo plenamente com você Mentir é grave E quem é a pessoa, né? Fernanda Lacerda Então, pra mim é grave Pra mim... Porque eu disponho minha vida pra fazer um negócio Porque a gente tava com orçamento pequeno A gente teve um patrocinador Que inclusive eu vi ela falando aqui sobre isso E eu perguntei com o maior amor e carinho Falei, Fernanda, você sabe ler? Ela falou, sei Eu falei, então assina o contrato Foi isso Ninguém assina um contrato sem ler E todo mundo assinou esse contrato E ela não fez, não cumpriu Então, isso foi muito desagradável E antiprofissional Então não dá E a Fê foi a primeira a sair Ser retirada, né? Ela foi retirada Ela foi convidada a ser retirada Não dá, não dá E aí ficou... Mas, peraí, ela não cumpriu o contrato? Não Ah, com o patrocinador Entendi Não entendi Então, aí depois é muito fácil jogar a culpa no outro, né? Dizer que, ah, gente, pelo amor de Deus Qualquer ser humano com mediano inteligente Por isso que eu perguntei Você sabe ler? Sei Falei, então, aqui, o contrato Todo mundo leu, assinou E eu não tô ganhando nada com aquele contrato Nós, do grupo, que estávamos ganhando Estariam ganhando, perfeito É, não tinha nada Então, isso foi muito desagradável Mas foi ótimo Porque eu criei uma expertise muito boa Dentro do podcast Entender mesmo, coordenar Tanto é que, hoje, o Sucesso Atiracolo Que é o programa que eu já tinha Na pandemia que eu criei Que foi direcionado para mulheres Para ajudar nessa luta de Porra, tem um marido dentro de casa agora E foi muito importante Tive grandes participações Que o primeiro ano foi só mulheres Então, teve Carol Dias Bi, Branca Arícia, que veio aqui também Gostosa Gostosa Muito E foi muito bom E agora, esse segundo ano Transformei em podcast Que tem o Happy Hour com a Sil Que eu quero muito que vocês vão Diego, eu já chamei quatro vezes Ele não foi Não, Diego não vai Mentira Que estrela, hein, Branca Chamei Que estrela, hein, Branca Você quer de conversa? Você é cozinho Ah, não, eu só não fui lá Porque ela deu o cano lá na gente No Minhoca Ah, tá vendo? Ele tem raivinha Ele é um cara que é mentiroso É rancoroso É rancoroso Eu sou rancoroso Dei cano com o Minhoca Quem devia estar puto comigo Era o Patrick Maia, né Que é o dono E a Drede saiu por quê? Porque ficou você e a Drede Ficou e a Drede Tava maravilhoso Pra mim era perfeito A gente se comunica muito bem A gente se respeita A gente cumpre com as promessas Então tava muito legal Só que ela mudou pro interior De São Paulo E aí demora seis horas pra ir Seis horas pra voltar Aí é ruim, é ruim A gente grava três no dia É muita coisa Muita coisa pra Depois de voltar dirigindo Pegar a estrada Então aí começou a ficar inviável E eu transformei O Sucesso é Tirar Colo Também em podcast Que aí eu continuei Com os convidados Que eu já tinha Me comprometi